Capricórnio, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo a um amigo que precisa do seu apoio, você sente a necessidade de desacelerar um pouco para ouvir os seus instintos mais profundos e ter um descanso sem se sentir culpado, você não tem razão para isso, humor, este dia será marcado por uma tomada de posições de grande porte, prepare-se para viver emoções fortes, amor, desejos reprimidos estão fazendo com que você se sinta triste, você corre perigo de se bloquear quando as pessoas se aproximarem de você, saia mais e não perca tempo com dúvidas fúteis, dinheiro, este é claramente um bom dia para qualquer coisa que tenha a ver com a investigação, pesquisas e desenvolvimento e estes serão produtivos, trabalho, a sorte vai estar com você, hoje, você vai ter a ousadia necessária para fazer alguns contatos úteis, tem um bom dia capricórnio, até amanhã.